Sejam bem-vindos a Jundiaí, uma importante cidade paulista. Vamos conhecer sua infraestrutura, economia, história e muito mais nesse vídeo. Mas antes, já vai deixando seu like e, claro, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, é claro. Eu sou Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. Jundiaí é um município brasileiro do estado de São Paulo, sede da região metropolitana de Jundiaí. Dista 57 quilômetros da capital. Segundo o IBGE de 2021, sua população era de 426.935 habitantes. Seu nome é uma referência ao rio Jundiaí. A paisagem mais marcante da cidade é a Serra do Japi, uma das mais grandes áreas de mata atlântica nativa contínua no estado de São Paulo, denominada como Castelo de Águas por muitos naturalistas, devido à sua riqueza hídrica. Jundiaí está entre os dez maiores produto interno bruto do estado. A cidade possui milhares de estabelecimentos, gerando milhares de empregos formais. Além de ter uma boa produção agrícola, o município tornou-se um polo para empresas de tecnologia. Que show, hein? No comércio, Jundiaí possui um grande número de pontos de compras, principalmente as lojas tradicionais do centro histórico, além do eixo 9 de julho. Possui também vários shoppings, como o Maxi Shopping Jundiaí, com mais de 240 lojas. Também o Paineira Shopping, com mais de 60 lojas. O Jundiaí Shopping, com mais de 212 lojas e outros centros tradicionais pela cidade. Jundiaí também conta com boa infraestrutura hoteleira. Na saúde, a cidade conta com hospitais públicos e privados, tais como o Hospital São Vicente de Paulo, o Hospital Universitário, o Hospital Regional, o Hospital Pitangueiras e o Hospital Paulo Sacramento. Na educação, a cidade conta com grandes faculdades, como a Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, a FATEC. Também a Faculdade de Medicina de Jundiaí, a FMJ. A CEF, Escola Superior de Educação Física, a Uni Anchieta, Centro Universitário Padre Anchieta, a UNIP, Universidade Paulista, o Centro Universitário Anhanguera e muitas outras. No que diz respeito ao transporte, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos transporta diariamente em seus trens milhares de passageiros na linha 7 Rubi, ligando a cidade com o metrô da capital. A estação ferroviária de Jundiaí existe desde meados de 1860, em estilo inglês, e é um dos lugares mais representativos da cidade. A cidade possui vários terminais de ônibus que interligam os bairros de Jundiaí. A rodoviária da cidade, o terminal rodoviário José Alves, possui várias linhas intermunicipais e interestaduais que cobre mais de 300 municípios pelo Brasil todo. O aeroporto de Jundiaí é um dos mais movimentados do Estado em números de pousos e decolagens, e fica próxima à rodoviária dos Bandeirantes e Anhanguera. A cultura de Jundiaí tem tradição no meio teatral. Um de seus principais monumentos é o Teatro Politeama, um dos principais patrimônios históricos, culturais e arquitetônicos de Jundiaí. A cidade é repleta de museus. Alguns deles são o Museu Histórico e Cultural de Jundiaí, Solar do Barão de Jundiaí, o Museu Eloy Chaves, Fazenda Ermida e Museu Ferroviário, Companhia Paulista e muitos outros. Jundiaí também é festa. A tradicional festa da uva de Jundiaí é a mais antiga festa da uva de São Paulo, realizada desde o ano de 1934. A Expo Vinho, realizada juntamente com a festa da uva, teve sua primeira edição em 2013 e contou com diversos expositores já conhecidos na cidade. A história de Jundiaí tem muitas controvérsias. Tradicionalmente, diz-se que o povoado do Mato Grosso de Jundiaí se iniciou próximo ao Rio Jundiaí, com a chegada em 1615 de Rafael de Oliveira, sua mulher Petronilha Rodrigues Antunes e suas famílias, fugindo da justiça pelo fato de Rafael ter cometido o crime de apresamento de índios. No entanto, dizem historiadores que foi perdoado graças à sua participação no combate aos flamengos. Outros colonizadores foram chegando na região de Jundiaí com o passar do tempo, afurgentando os grupos indígenas que se embrenharam na mata. Devido ao povoamento disperso na região do município e a necessidade dos seus povoadores recorrerem à vila de Parnaíba, a qual a região pertencia desde 1625, para suas necessidades religiosas e os registros de batismos, casamentos e óbitos, os moradores da região queriam uma capela ali. Então, entre 1649 e 1651, ergue-se uma igreja em louvor à Nossa Senhora do Desterro, e ao seu redor forma-se o povoado de Jundiaí. Em 14 de dezembro de 1656, o povoado é elevado à categoria de vila, com o nome Vila Formosa de Nossa Senhora do Desterro de Jundiaí, se desmembrando de Parnaíba. Na época de sua emancipação, Jundiaí marcava o limite norte do povoamento da Capitania de São Vicente. A economia judiaiense, até a metade do século XVIII, se limitava a pequenas lavouras de subsistência. As lavouras abasteciam os locais e os bandeirantes e tropeiros que passavam pelo povoado. Jundiaí era um importante entreposto para bandeirantes. Na segunda metade do século XVIII, a economia judiaiense passa a ser baseada no cultivo da cana-de-açúcar. Na metade do século XIX, a cultura cafeíra chega em Jundiaí e em pouco tempo se torna sua base econômica. Em 1867, inaugura-se a São Paulo Highway, ligando Jundiaí a Santos, passando por São Paulo. Surgem também as primeiras indústrias têxteis. No dia 28 de março de 1865, Jundiaí foi elevada à categoria de cidade. As famílias italianas que chegaram ao Brasil com poucos bens foram criando em Jundiaí seus próprios meios de subsistência. Na primeira metade do século XX, Jundiaí descobriu a sua vocação industrial. O processo de industrialização de Jundiaí acompanhou as vias de circulação. Com isso, as indústrias se concentravam na região próximas à ferrovia, atendendo principalmente os segmentos têxtil e cerâmico. Nos anos de 1930 e 1940, ocorreu novo impulso industrial e, após a inauguração da rodovia Anhanguera, em 1948, mais empresas procuraram a cidade, aproveitando também a abertura da economia ao capital estrangeiro, em 1950. Foi nesta época que vieram para o município as indústrias metalúrgicas. Hoje, o município é um dos maiores parques industriais da América Latina. O aniversário do município é comemorado em 14 de dezembro, data em que foi elevada à categoria de vila. Essa, meus amigos, é a belíssima e gigante Jundiaí, uma cidade dinâmica e industrial do estado de São Paulo. Se está gostando de conhecer esse show de cidade, então deixe seu like e, claro, se inscreva no canal. Obrigado por sua companhia. Vou deixar aqui na tela outras belas cidades que você vai adorar conhecer. Então, estou te esperando lá. Até logo!